Eu pedi esse balde! Eu pedi o primeiro! Espera, Laira! Não, eu pedi o primeiro! Eu pedi o primeiro de uma chata! Só vou lá no mal! Ó, eu vou fazer um desafio com vocês! O que que a senhora vai fazer, Zizinho? Espera, Júlia! Ô, Laira, quem ganhar esse desafio, ganha o balde pra brincar na piscina! É meu, é meu! Laira, ó, presta atenção! Você vai ter que achar pra mim alguma coisa lá dentro branca na cor branca! E você, Júlia, vai ter que achar alguma coisa na cor vermelha! Vai! É mesmo? Calma aí! O que foi, Júlia? Cuidado, Júlia! Peguei, peguei, peguei! Calma, calma aí, Laira! Não arrasta, não! Vai mesmo! Cadeira? Deixa eu ver se valeu! Nossa! A coisa que você achou é maior do que da Júlia! Mas, mas o mesmo é meu! Será que valeu? Quem? Não! Ó, parou, gente! Tudo isso por causa do balde? Não! Laira! Levanta! Ó, presta atenção, gente! Para de brigar! Ela tá brigando comigo! Vocês tão brigando, não é pra brigar! Sei! Ô, Laira, ó! Agora, a próxima cor para a Júlia ainda não vai ganhar o balde! Não é pra ganhar! Para, Júlia! Para, eu já tá com você, tá? Não pode! Laira, olha aqui! Gente! Ai, vai cair, Laira! Agora, a cor é amarela! Vamos ver quem acha primeiro! Não vale! Qual que é o seu? Você perdeu! Você perdeu! Olha aqui, ó! Olha a cor amarela! Não, pode por a mãe aí! Olha aqui! Olha aqui na sua cara! Vai, Laira! Agora, gente! É lá dentro! Cor! Vamos ver! Lá dentro! Cinza! Vão! O que é cinza? Vai lá! Corre, Júlia! Dá a cor da parede aí! A parede? Não, não! Tem que pegar! Eu não vou te correr rápido! Calma aí! Ô, Laira! Espera! Deixa ela falar que ele é cinza! Isso daí é preto! Não é cinza! E não vale a parede! Você tem que pegar alguma coisa! Aí não vale! Tem que ser por aqui! Na cozinha! Cinza! Cinza! Não! Você tem que pegar! É alguma coisa que você pega! Pega na mão! Entendeu? Não, Júlia! Isso não é cinza! É cinza! É cinza! Olha aqui! Valeu! 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 Eu também! Que cinza! Tá bom, ó! Valendo! Valendo agora! Um negócio na rede! Quem ganhou o balde, Laira? Fica aí! Você tem que concordar! Você não achou? Então, ó! A Júlia segura o balde! Eu ganhei! Eu ganhei! Laira! Agora, quem vai ganhar ficar sozinha na rede? Na rede sozinha! Não vem aqui, Laira! Você ainda não ganhou! Quem achar a cor primeiro? Azul! Fica com a rede sozinha! Azul! Vixe, onde a Laira tá indo? Achei! Achei! Azul! Azul! Achei! Não, eu achei primeiro! Mas, Júlia! O que foi? Você não pode pegar isso aí, porque é colorido! O da Laira é todo azul, então vai lá que a rede é sua! Não! Não, o balde! O balde é dela! Não! Ô, Júlia, olha aqui! Vem cá, pra gente conversar! Por que você tá brava? Porque eu que quero! Eu que sou a galera do Zona aqui, então eu não vou ficar com isso aqui, ela não vai ficar com isso aqui, ela não vai ficar com isso aqui, ela não vai ficar com isso aqui! Júlia, espera, eu vou lá falar com a Laira, fica aí! Eu ia falar com ela, Fica aí! Ô, Laira, você gostou de ter ficado com a rede? Não, eu gostei da rede! Fala alto! Eu gostei de ficar na rede, mas não gostei de ficar sozinha! Às vezes, a gente tem um busque aí que é desse caso, dá pra pensar! Ah é, né? Dá pra pensar na vida! Sai daí! Não, ô, Júlia! Não! Sai daí, vai! O que você fez, Júlia? Sai daqui! Sai daqui! O que foi, Laira? Fez! Júlia, por que você fez isso? Porque a rede também é minha! Nossa, Laira! Calma aí, deixa eu ver! Ô, Júlia, você arrancou a casca do pé dela! Meu Deus! Não acredito! Olha! Laira, ela arrancou a casca do seu pé! Tá doendo? Tá! Ai, tá! Tá doendo? Muito! Ô, Júlia, pode sair daí, vai! Eu vou! Castigo agora! Eu vou! Eu vou! Castigo! Castigo! Vai! Lá pro jardim! Vai, Júlia! Sem o balde também! Não! O balde não! Não! Esse é o seu castigo, ó! Tá vendo esse balde? Não! Você viu o que você fez? Você empurrou ela na rede! Ela caiu no chão! Não foi? Nossa! Tá bom, olha aqui! Júlia! O que você fez pra gente? Júlia! O que que é isso? É! Não! 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 Olha aqui, soca! Soca a minha perna! Presta atenção, Júlia! O que você fez é errado! Olha aqui, é sério! Não! A Lara tá sentada lá no chão porque você tacou ela no chão! Você tá ficando doida? Eu tô doida! Você tacou ela no chão, Júlia! Ela não pode querer falar! Eu fui! Agora esse balde... Só vem aqui comigo pra você ver! Eu tô aqui! Pode vir, Júlia! O que que eu vou fazer? Esse balde que você gostou muito... Sabe o que vai acontecer com esse balde, Júlia? Muito bem! Olha só o que vai acontecer, Júlia! Não! Ô, Júlia! Laira! Ó! Júlia, por que você tá chorando? Você fez coisa errada! Laira, como tá seu pé? Doendo? Ó! Mas ela não vai te empurrar mais! Agora ela vai ficar sem o balde de castigo, tá? Júlia, o que é isso? Júlia, fecha aí a geladeira! Você vai ficar de castigo, tá? O que? Você fez errado! Você tem que aprender que não pode! Você sabe que não pode machucar na amiguinha! Não pode machucar a amiguinha! Não pode machucar a amiguinha! E pede desculpa! Ó o que você fez! Pede desculpa daí! Vai, Júlia! Pede desculpa! Pede desculpa! Então, Laira, fica lá na rede, Laira, agora! Por que ela não pode ir na rede? Júlia, daqui a pouco, uma vez de cada, tá bom? E o meu balde? Uma vez de cada! O seu balde é o castigo, tá? Não! Júlia, é assim! Júlia, não é assim! Uma vez de cada na rede! Júlia, não é assim! Júlia, não é assim! Júlia, não é assim! Uma vez de cada na rede!